Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br Sua sala de aula na internet desde maio de 2000 Mais uma parceria com o colega Manuel Jailton, criador do site mjailton.com.br Há mais de uma década na internet e criador de dezenas de cursos na área de programação, do Delphi ao PHP O colega Jailton cedeu para nós mais esta série de videoaulas Que são aulas de demonstração da nossa formação completa em JavaScript Se você quiser todos os detalhes e um preço mais do que especial, quase inacreditável para essa formação Acesse esse link aqui É uma formação com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo e mais exercícios finais Todo o conteúdo já está lá dentro do ambiente do curso Então se interessar, dá uma olhada nesse endereço aqui E vamos às nossas aulas de demonstração desta formação Um excelente estudo a todos Muito bem pessoal, então agora que nós já convertemos o nosso arquivo para o formato X HTML Nós vamos começar agora a conhecer algumas tags HTML Então nós abrimos aqui o nosso arquivo Aqui está a nossa página E o que eu vou fazer? Eu vou pegar um texto aqui qualquer Eu vou pegar aqui do site do UOL Qualquer um aqui Eu vou pegar uma notícia qualquer Eu vou pegar essa aqui Deixa eu ver qual dessas duas aqui é melhor para o que eu quero fazer Estou fazendo aqui aleatoriamente Foi para a Folha de São Paulo Ver qual é que tem o formato melhor Então eu vou pegar essa aqui Isso aqui está melhor Maior Tá Então olha só Eu vou pegar esse texto todinho Vou pegar aqui primeiramente Esse título aqui Vou copiar Eu não vou copiar tudo junto Porque senão vai vir isso aqui junto Isso aqui não nos interessa O que nos interessa É o HTML Então selecionei aqui Certo? E vou tirar Vou colocar no BORN Atualmente tem que ser no BORN E agora eu vou pegar o texto Todo esse texto Até aqui Dá um CTRL C E vou dar um CTRL V aqui Olha como ele vem para cá Certo? Sem nenhuma formatação É assim que ele vem Aí Embora Aqui Aqui está escrito As últimas que você não leu Eu vou Selecionar E vou colocar no final do documento Por que eu estou fazendo isso? Porque depois vai nos interessar O título estava As últimas Que você não leu Pronto Salvei Vamos atualizar o nosso site E olha isso Está tudo misturado E tudo bagunçado O HTML Se você colocar Um texto desse jeito Ele vai entender Que é desse jeito Aliás Ele vai entender Tudo junto Ele não separa nada Aí É que está Agora Como o HTML É uma linguagem De marcação Então agora O que a gente vai fazer? A gente vai marcar O nosso texto E depois nós vamos criar Conhecer algumas tags De formatação Tá bom? Aqui Por que esse texto Aqui ficou bonitinho Desse jeito? Porque aqui Ele está utilizando O estilo CSS E está utilizando O estilo encascado Isso aqui tudo foi formatado Veja Tenho aqui uma linha fininha Isso aqui tudo Nada disso aqui eu consigo No HTML Isso aqui eu tenho que usar O CSS Para conseguir fazer Algo nesse tipo aqui Tudo separadinho Tudo bonitinho Não é o escopo desse curso Nós vamos ficar apenas Nas tags HTML XHTML Ok? Então eu acho que eu posso Vou deixar aberto aqui Esse documento Para a gente ir consultando De vez em quando Mas não vejo muita utilidade Vamos trabalhar então Vamos esquecer Esse texto E vamos trabalhar então aqui Bem Primeira coisa O que eu disse para você Até agora? Eu disse que O HTML É uma É uma Linguagem de marcação Se você perceber aqui Aqui está escrito assim STF Define o tratamento Mais rigoroso Contra a corrupção Se você for ver Olha Observa que no título Ele pega O mesmo texto Que está aqui Não é isso? Então eu entendo Que esse texto aqui Esse título aqui É algo importante Para esse texto Então se é Algo importante Eu posso tê-lo Como se fosse Um cabeçalho Veja que ele tem Uma marcação diferente Então Como que eu vou dizer Para o HTML Que esse Essa parte aqui Desse texto É algo importante Aí Eu vou começar Agora Nesse momento A marcar o meu texto Então se ele é importante Eu uso A tag H1 Olha aí Por que eu uso A tag H1 O que que significa A tag H1 A tag H1 Observe que eu sempre Tenho que fechar Porque eu estou estudando XHTML A tag H1 Vai dizer Para o HTML Que aquele é um Cabeçalho De nível 1 Ou seja Aquela É uma informação importante Certo? Uma informação De nível 1 Eu tenho Em termos de cabeçalho Eu tenho De 1 Até 6 Quando eu atualizar Olha o que vai acontecer Aqui Quando eu atualizar Olha Ficou diferente Certo? Veja pessoal Eu não quero Uma formatação Igual a essa Porque Formatar um texto Não é Atributo do XHTML Isso é Atributo do CSS Mas Mesmo eu colocando A tag H1 Ele deu Um tamanho diferente Um comportamento diferente Mas isso é porque a linguagem A tag colocou Mas não é O meu objetivo Formatar esse texto Utilizando HTML Tá bom? Eu vou falar Quando eu falar HTML Entenda-se XHTML Porque eu vou Estar confundindo isso aí Muito bem pessoal Então aqui Eu já disse para ele Já marquei Isso aqui é importante Então eu utilizei O H1 Agora só para você ver A diferença Nós vamos fazer 6 Eu vou copiar O mesmo O mesmo título E vou mudar só O tamanho Aqui eu vou colocar H2 H3 H4 H5 E H6 E aqui eu tenho que fechar Espero que você esteja gostando Desse vídeo Que ele esteja sendo útil Para você Se estiver gostando Não esquece de deixar O teu like Aí no vídeo Inscreva-se aqui no canal Ao se inscrever Você recebe avisos Sempre que um novo vídeo É publicado E se tiver dúvidas Comentários Críticas Sugestões E por que não Elogios Por gentileza Use o campo Comentários Abaixo do vídeo Legal? Então vamos continuar Com a nossa lição Obrigatoriamente eu tenho que fechar H3 H4 H5 E H6 Só para você ver A diferença Então nessa aula Nós estamos vendo agora o que? Olha aí Os cabeçalhos Então o cabeçalho de nível 1 Veja que tem um tamanho maior E aí o tamanho Quanto mais o número vai aumentando Mais menor vai ficando O tamanho do texto Isso aí trazendo uma analogia do seguinte Menos importante ele vai ficando Para o texto Então eu quero dizer que esse aqui O H2 tem um nível 2 de importância O H3 tem um nível 3 O H4 O H5 O H6 Observe que o H6 já fica bem pequeno Ok pessoal? Então é assim Se você tem um texto Tem um nível de relevância alto É o título de um texto É um cabeçalho Então use H1 Depois você tem um outro subtítulo Que é Mas aí você vai usando H2 H3 Você observa o seguinte Veja que em termos de título Em termos de tamanho de fonte Se você quiser se formatar Você observa que Essa fonte aqui É até menor do que essa Então quando a gente fala Que você tem que ter Você tem que prestar atenção Na marcação semântica É exatamente isso Eu posso muito bem Colocar bem aqui um P Um parágrafo Aqui não teria nenhum problema nenhum Mas quando eu coloco um P Eu estou dizendo para o HTML Ou para o navegador Que isso aqui é um parágrafo E na verdade isso aqui não é um parágrafo Isso aqui Quando eu coloco Aqui Isso aqui É um cabeçalho De nível de importância 6 Aí ele vai Ele vai dar A devida importância Que tem Aquilo ali Então ele está entendendo Que é um nível de importância 6 Ok Então está aí para você Mostramos aqui já As primeiras tags A tag H1 Então H1 De H1 até H6 Seguinte Eu vou fazer Aqui um comentário Fazer assim Vou colocar aqui Para essa aula Vou colocar bem aqui Quando você quer fazer um comentário Em HTML Você faz Você coloca O sinal de menor Você coloca A exclamação E dois espaços Aí eu vou colocar aqui H1 A Minúsculo Vou colocar aqui De H1 A H6 Aí eu vou colocar O seguinte Define Os Cabeçalhos Em HTML Aí eu quero fechar Faço assim E faço assim Pronto Então ele não vai Considerar Não vai levar em consideração Isso aqui Então eu vou tirar Aqui do H2 Até o H6 Só foi para você ver E está aí Quando eu atualizar Ele vai ter só o primeiro Muito bem pessoal Você pode observar Que o O HTML Ele não Leva em consideração Se eu Fechar Se eu desse bem aqui Um Enter Como eu vou fazer agora Mesmo Eu dando Aqui um Enter Colocando isso aqui Na próxima linha Quando eu vier Aqui E atualizar Nada acontece Por que O HTML É de marcação Ele não encontrou Nenhuma tag Dizendo que isso aqui É um parágrafo Ele não encontrou Nenhuma tag Dizendo que eu tenho Que ir para a próxima linha Se ele não encontrou Ele considera tudo Um texto só Ah tá Esqueci de falar uma coisa Existem tags Que são Inbox Desculpa Inline E existe tags Que são Box Né O que que são tags De box Tag Inbox É aquela tag Em que Quando você fecha A tag Ele mostra O resultado Com uma linha Por exemplo Quando eu dei aqui Quando eu coloquei O H1 Bem aqui Observa que ele Quebrou uma linha Então aqui É uma tag Inbox Agora Existem tags Que são inline Quer dizer Você dá a formatação Você coloca a tag E o texto Continua do jeito Que estava E o parágrafo Também É uma tag Inbox Como é que eu Represento um parágrafo Você representa um parágrafo Assim P E aí você fecha Um parágrafo Assim P Aí eu venho aqui E faço mais Um comentário Aí eu coloco assim P Define Um parágrafo Pronto Eu vou fazer assim P Barra P Porque eu já digo logo Que abre E fecha Começa E finaliza o parágrafo Se eu atualizar O meu texto agora Vou ter uma quebra Olha aí Agora eu tive uma quebra Por quê? Porque eu disse HTML Bem aqui Iniciado Começa Um parágrafo E depois desse ponto Termina o parágrafo Ora Parágrafo Não significa que você vai para a próxima linha Exatamente E observe o seguinte Veja que ele foi para a próxima linha E ele ainda colocou Aqui ó Uma linha Em branco aqui Isso que é Uma tag Box Então olha só Vamos fazer isso aqui para todo mundo Então não importa Não importa Se você Coloca O texto aqui Da enter Não importa Ele só vai considerar Que é um parágrafo Se você colocar Se você colocar A tag Dizendo isso B não É P Ok? Eu vou fazer para todos E daqui a pouco eu volto Tá aí pessoal Já coloquei O parágrafo em todos Se você vier aqui Na fonte Na origem Você vai saber que cada Parte dessa Realmente Representa um parágrafo Agora quando eu atualizar Aí sim Eu já vou ter o texto Certo? Em cada Já vou ter um texto Um parágrafo Essa última parte aqui Eu não vou trabalhar ainda Vou deixar ela aqui Porque quando a gente For estudar uma outra Uma outra tag Eu vou mostrar para você O efeito Tá? Então nessa aula A gente fica por aqui E nessa aula Nós aprendemos Apenas duas tags A tag H1H E a tag P Muito obrigado Por ter assistido a lição Até o final Lembrando que essa lição Foi cedida gentilmente Pelo colega Jailto Com quem eu tenho Uma parceria de mais de 10 anos Para a revenda Dos cursos de programação Do colega Jailto Lembro também Que esta lição Faz parte da nossa Formação completa Em JavaScript Que é uma formação Completa em back-end Para web Porque ele aborda HTML HTML5 CSS CS3 E JavaScript Tem muitos exercícios Muitos exemplos práticos É uma formação Bem completa E bem atualizada Você tem acesso Vitalício Suporte a dúvidas E concluindo Todo o conteúdo Do curso Direito a certificado De participação Sem dúvidas É o curso mais Completo e prático De JavaScript Que você vai encontrar No mercado E aí você pode pensar Poxa um curso completo Com 263 Desde videoaulas Mais de 20 horas De conteúdo Mais exercícios Práticos De revisão Deve custar Bastante caro E aí você vai Surpreender Eu preparei Para você Que me acompanha Aqui no canal No YouTube E somente Através Deste endereço Aqui Uma promoção Que beira O inacreditável Tenho certeza Que você não vai acreditar O valor Tão reduzido Tão legal Que vai estar Nesse endereço Aqui Mas aproveita Que é por pouco tempo E são somente Para os 100 primeiros Então se você Acessar esse endereço E o botão De inscrição Estiver ativo É porque ainda Tem vagas No valor promocional Tá legal Aguardo vocês Lá dentro Do ambiente Do curso Tenho certeza Que vocês vão Aprender muito E numa área Cada vez mais Promissora Onde faltam profissionais Que realmente Dominam JavaScript HTML5 E CSS3 Inscreva-se Aqui no canal Tem um botãozinho Inscrever-se Vermelho E sim Fazendo a inscrição Vocês vão ser avisados Em primeira mão Sempre que um novo vídeo For publicado Se vocês tiverem dúvidas Se está dando erro Em algum exemplo Que vocês estão seguindo Críticas Sugestões E por que não Elogios Usem por gentileza O campo comentário Que está aqui Abaixo do vídeo E me ajudem A divulgar esse conteúdo Desta série de vídeo aulas Passando o endereço Do vídeo Para os seus amigos Colegas Conhecidos Compartilhando Nas redes sociais Quanto mais vocês Compartilham Quanto mais acesso Mais lições Eu trago Para compartilhar Aqui com vocês Tá legal? Um excelente estudo A todos E muito Muito obrigado Mesmo por terem acompanhado Esta lição Até o final E até a nossa próxima lição E até a nossa próxima lição